Meus amores, meus cactos, minha gente, bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito interessante, um vídeo inovador, um vídeo revolucionário que vocês nunca viram aqui no YouTube, que é... Se chama Dedonha ou Stop? Lá em Roraima era Dedonha. Aqui em São Paulo é Stop. Foram, São Paulo e Estão, onde eu tô com você. Gente, eu fiquei esperando o Lucas uma hora se arrumar pra gravar um vídeo pro YouTube. Eu nem queria estar aqui pra começar. Eu também não queria estar vivo, eu queria estar morto, mas... Eu não falei estar vivo, eu falei estar aqui. Mas eu falei de mim. Toda vez que eu não grava vídeo pro canal, o Kaique acha que sempre fala assim Ah, o Lucas tá feio hoje, eu vou chamar ele pra gravar pro canal. Mas também você me chama uma vez. Quando é que você tá bonito? Todas as vezes, outras vezes que eu não gravo um vídeo pro teu canal. Ah, então é ligar a câmera pro YouTube que você fica feio. Você olha e fala assim, ah, hoje o Lucas tá feio, eu vou chamar ele pra gravar pra você se destacar mais que eu nos vídeos. Quem cala consente. Vamos lá, gente, a gente vai jogar Stop como os paulistas falam. Comenta aqui embaixo como é que se fala... Pisa da puta! Vamos lá! O sofá mais poluído do mundo tem coisa em cima. Tô só reclama, diabo! Que perturbação! Ó, até ainda que é escrito Jabba aqui. Abriu aqui. O que que eu tava? E agora pra achar? Nossa, tá vendo? Gente, vocês sabiam que o Lucas mostra foto pra todo mundo? Joga aí a foto do... Vai se ferir. Stop, galera! Tá, vai. Começa por nome. Que desgraçado! Nome, objeto, cor... Mas você sabe que é assim, todos nós somos iguais. Não importa o preto, o panda branco, o panda malé. Aí colocou um diferente. Pessoal que a gente conhece que talvez namoraria com um traficante. Tá. Pode ser qualquer pessoa que a gente conhece. Ah, eu coloquei PQA, CNT. Agora a gente vai colocar animal. É lugar do mundo. E o último, vamos colocar o diferente também. Participantes do BBB. Participantes do BBB que eu deixaria tirar a minha virgindade. Pessoas que você daria um novo, é? PQDC, vai. Stop. ABCD. O que a gente vai esconder, meu Deus? É brincade... Animatão Dê... Desgraça! Para de olhar no Instagram, porque pode... Eu escondei alguém com um D. Viado, mas não pode, você é roubo. Poxa, mas não conheço alguém com um D. Foda-se! Olha, já me deu um ranço, não quer mais jogar. Enfim, stop. Não vale do lado dessa... Poxa. Nome. Deixa eu ver, não tinha filmado, agora sim. Hoje a gente ia falar de stop. Não, mas você não pega. Lucas, ia pegar o tudo. Claro que eu posso. A hora que qualquer um falar de stop, a gente pode... Tu é maluco? Você tem que... Pô! Lucas, eu não vou jogar mais. Então tá bom. Tu tá capaz de inventar uma porra de uma regra? Pô, essa regra existe. Cairo, se você não terminou, ele não terminou o negócio... Gente, comenta aqui embaixo. Eu terminei. Lucas, não faz sentido. Lucas, não tem essa. Se eu não terminei, mas se eu quiser falar de stop, eu posso. Eu vou fazer a minha virgindade. Se eu tiver certo, a gente acaba a gente já agora. Ô, é o último vídeo. Gente, na moral, a gente vai jogar de stop. E ele quer dar stop sem completar o negócio. Falta três bagulhos pra ele. Mas pode, você quer dar stop. E ele pode dar stop. Eu posso. Porque ele não completou os negócios. E eu tô falando pra ele que isso não existe, dele dar stop sem completar. E se eu não souber, eu vou ter que ficar no braço. Mas exato, você tem que ficar esperando a outra pessoa. O stop é geralmente quando você... Acaba tudo. Acaba tudo. Aí tu pode dar stop. Você acabou? Acabei. Então vamos. Tu sabe que tá errado, né? Tu sabe que tá errado. Eu não tô errado. Eu não tô errado. Eu vou só esperar alguém vir aqui me defender. Nome, dei dar. Eu coloquei Daniel. Dez pontos. Dez pontos pra eu pintar feita. Objeto? Dado. Quê? Dado. Eu não sei que você tinha que colocar mesmo que o meu que fala dado. Eu coloquei dardo. Ah, tá. Co? Dourado. Dourado também. Você não colocou dardo. Você não colocou dardo. Você não colocou dardo. Você não colocou dardo. Pode ser mentiroso. Você não colocou dardo. Pode ficar casando aí. Vai. Mentiroso. Pessoas que ficariam com um traficante. Coloquei doutora Delane. Acho que ela ficaria com um traficante. Você acha que não? Ela trabalha de invocar assim e tudo mais. Coloquei Duda Croft. Não. E o nome dela não é Duda. É Eduardo. O nome artístico dela é Duda. Não vale. Vale. O nome dela... Amigo, não. O nome dela no Spotify tá Duda Croft. Vale também. Porque o nome da doutora Delane não é doutora Delane. Beijo, viu? Meu lindo. Duda Croft não. Não vale. Sabe que a mim vira traficante? Animal, gromidário, zero. PCE. Ó, e queria dar stop em cada um. PCE. Dinamarca. Que me confiou, Dinamarca. Pessoas que você daria o... Animal! Daniel do BBB. Criou! Ele tá muito bonito. Imagina se eu não tinha ouvido falando, não, gente. Eu pedi um sim. Tá, meu total deu 10, 10, 10, 10, 10, 70, 70. 10, 10, 10, 10. Como deu 70? Você tem de 5. 60 e 5. Ah, tem que ser dele. Ah, eu disse que eu vou... Stop. Tá. Nome, 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 nome. Vai, beija! Ela. Ela que... É o nome, não é? Ela. Não sei nem o nome do Brasil. O que é tanto nome que faz que tu vai pensar em ela. Por causa daquele meio da música. Quando acorda, olha para o lado, se veste bonita pra ninguém. Emanuele. Objeto. Elástico. Escada. Cor. Esmeralda. Esmeralda. Pessoas que... Não sei de outra mitéria que não estão ficando. Elana Dara. Ah, é verdade. Elana Dara. Coloquei Eduardo Costa. O que é esse? Um cantor brasileiro. Amiga, eu falei que a gente tem que conhecer. Eu conheço. Tu conhece ele aonde? Poxa, minha mãe já conheceu ela. Era fã dele. Teve meet-grit e tudo. Gente, não valeu essa. Que não valeu? Eu conheci o cara. Eu falei que tem que ser a gente que a gente conhece. Não, deve. Isso não foi uma regra. A gente conhece. Se eu conheço, ok. A gente... Eu e você tem que conhecer como... Não, ele faria assim. Ele é hétero. Você conhece ele. Amiga, ele é hétero. Você conhece ele. Eles são muito gostadores de ele. Você conhece ele. Você conhece ele. Pode tirar isso daí. Eu não vou tirar, vou deixar. Exato. Você pode tirar. Você conhece ele. Você tá maluco, é? Eu não tô maluco. Tá maluco. Você conhece ele. Você não falou algo desse. Cala a boca, vai. Tire os dedos. Não, vai tirar. Eu não vou jogar. A gente vai acabar com o dedo. Vai, animal. Ou você vai tirar esse Eduardo Costa. Isso aí, velho. Égua. Elefante. É igual. Tu ia perguntar o quê? É igual animal. Eu sou agrônomo. É o animal do égua. Eu sou agrônomo, o outro não mexe. Países, isso aqui, isso aqui. Estado. Escove. PNDC. Pessoas que eu sou da rio. Ex-amigo. Você não gosta de pessoas. Pode tirar. Não posso, não. Se o Eduardo gosta disso, você vai sair. Tira isso. São nomes, Lucas. Mas eu que sou mesmo. Existe uma pessoa chamada aí de amigo da Silva? Eu coloquei isso pra fazer na graça. É, mas a graça não conta com o povo. Ué, mas é por causa que... Tira. Não. Tira. Tá, então por que você colocou pessoas? É o barbalho. É uma pessoa e o Dario é meu pra ela. Stop. Ah, vai te fuder. Deixa eu atacar. L, N. Stop. Nome? Milton. Na orelha, o nome da minha mãe. Objeto? Martelo. Maca. Coro? Marrom. Marrom. Pessoas que namoraram ele pra frente? Mar. Ai, que ódio, Marcos. Animal? Macaco. Mosca. Isso é um incerro que eu liguei macaco também. PC, é malasa. Minas Gerais. Pessoas que você vai ligar. Fala você. Fala você. Fala. Marcon Jordan. Marcon Jordan? Eu pensei dele, mas sei lá. Pô, mas ele tá morto já. Ele não vale, ele não tá vivo. Oxi. Claro que vale. Claro que não, você sabe que não vale, Lucas. Pode tirar. Vale sim. Você sabe que não vale. Vale sim. Lucas, você sabe que não vale. Ah, então a Monica de Friends. Mas você já tinha colocado. Não, você não vale isso. Lucas, você já tinha colocado. Não pode mudar. Não, Lucas, não pode mudar de última hora. Monica de Friends. Mas não pode mudar se eu tinha colocado Michael Jackson. Como pode? Acabei de mudar. Hoje, você já tá me mudando. Stop. H.I.J. Ah, alícia. Stop. Nome. Jair. Jarlis. Objeto? Janela. Janela. Cor? Não sei. Jambo. Pesquisa aí. Amigo, não. Você já viu? Não. Pesquisa aí cor de jambo. Lucas, deixa eu te ligar. Eu moro em Roraima, no Norte. Lá tem uma fruta chamada jambo. Eu sei. Isso é vermelho. Eu sei. Não vale, Lucas. Mas quando você for pintar na sua casa, você pode falar, eu quero uma tinta cor de jambo nessa parede. Que é que com vermelho eu vou... Não, Kaique, valeu. Não, gente, vamos lá. Vamos pesquisar só jambo no Google pra ver o que aparece primeiro. Jambo. Jambo ou jambolão é a espécie exótica originária da Ásia e quando foi trouxer no Brasil ganhou muito destaque. É uma fruta. Pronto. Agora escreve cor de jambo. Não existe. Não existe. É, pessoas que namorarem um traficante. JT e cheiro. Verdade. JP do Gabi, João Pedro, que foi com a gente da Ribeira. Animal? Jacaré. Jacaré. Do Gabi. Gerecocara. Pessoas que você dariam... Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. Eu coloquei só pra zoar o Marcos. JP de cheiro. Eu coloquei pra zoar também. Ficou com o quê? JP do Gabi. Fala. 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 Qual a foto do você? Cor. Tudo em cor. Não vai colocar cor de goiaba. Nome. Gabriel. Gabriel e com Y e 2L. Objeto. Garela. Olha a cor. Olha. Giz. Giz é uma cor. Amigo, olha só. Você faz pegar e fala assim, tem alguma coisa cor de giz que é o branco. Não, você falou branco. Não existe. Você já colocou sabendo que não ia valer. É o branco. Não. Não é porque foi quando a escola valia. Você tá pensando só nas cores padrões e tem que pegar e explodir essa bolha. As cores não padrões são lilás, esmeralda, dourado. Essas cores são não padrões. Por que giz não pode giz? Por que giz não pode giz? Por que giz não pode giz, Lucas? Isso é branco. Pessoas que moram em traficante. Gabriel Coppola. Ah, eu coloquei o Gabi, irmão da Duna. Mas ele é hétero. E só existe traficante homem? Animal. Galinho. Olha o gato. Parte de um lugar de um, você vai ver na Goiás. No Ian, pessoas que você deve... Ai, Giovanna tem. Eu sei que eu coloquei esse nome, porque é o único nome que veio na minha mente. Tá, vamos cortar aqui essa última rodada e a gente vai fazer o total. 3, 2, 1, vai virar. 285. Ai, que ódio! Gente, esse foi o vídeo, eu acabei perdendo, mas o canal é meu, então eu decido quem ganha e eu ganhei. Não existe cor de jambu, não existe cor de giz, não existe. Mas é isso, se inscreve aqui no canal, beijo. Beijo, gente. Tchau, my cactus. E é isso, e eu ganhei, e é, tchau. Tchau. E o nome que o Caio que falou que daria... É...